Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre o Figma, mas para a dev, na versão do dev, do desenvolvedor, da pessoa que está fazendo o código, não na visão da pessoa que faz o layout, beleza? Então, eu não vou te apresentar como você cria um design, como que você cria elementos, não é isso. A proposta não é essa. Tem bastante conteúdo na internet sobre isso, mas é uma outra área, não é a área de desenvolvedor front-end, beleza? É o desenvolvedor front-end, é a área de design, legal? Você trabalha com design, a parte visual, top. Mas a gente precisa saber o básico ali para a gente pegar os elementos do Figma, que o designer, o valor designer, vai passar para a gente, beleza? Esse layout, e a gente tem que fazer ele implementar, fazer ele funcionar dentro do navegador. Então, partiu esse rolê aqui, vamos lá. Então, aqui, deixa eu abrir aqui o Figma, a felicidade, a gente está aqui com o Figma, sem nada, beleza? Você entra no site www.figma.com, só Figma.com também funciona. Triguei minha idade agora com esse www, meu Deus. Vou clicar aqui no login, e aí você faz o login com uma conta do Google, ou sem uma conta do Google, com seu e-mail normal. Eu vou fazer com uma conta do Google aqui, na felicidade, vamos ver se vai ou vai. Já foi, pronto. Já foi? Acho que deu pau, né? Acho que acabou de dar pau aqui, não funcionou. Vamos ver se vai de novo. Hoje foi não. Ah, é que eu estou fazendo login, é sign up, desculpa. É que eu não tenho cadastro com essa conta, então vou fazer um cadastro aqui. Você vai fazer o sign up, não o login, tá? Esse nome mesmo, a gente é um software development, é isso que a gente é. Estou de acordo, vamos que vamos criar essa conta aqui. Vamos ver o que dá, aí beleza. Aí vem com essa cara aqui, vem um next aqui, eu vou dar um x, beleza? Eu não vou fazer nenhuma apresentação. O que você vai fazer? Você tem que baixar ali o nosso layout, o layout que eu te mostrei lá no primeiro vídeo, para a gente começar a trabalhar em cima dele a explicação. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no Discord. Aqui no Discord, eu adicionei a parte de arquivos. Então, você vai clicar nessa parte de arquivos, que está na parte de Infos aqui. Se estiver fechado, por acaso, assim, você não vai ver. Você tem que clicar no Infos e clicar aqui no arquivos. Você clicou no arquivos, você faz o download aqui embaixo. Está vendo? Você clica no download aqui, na felicidade. Ele vai abrir o navegador, o seu navegador preferido com certeza é o Firefox. Você vai clicar no Enter e aí vai estar aqui, marotamente, o Figma para você. Eu já tinha até um aqui abaixado, então eu vou deletar e vou deixar só o segundo que eu baixei, beleza? Na pasta de downloads. Aí você pode fechar aqui a parte de downloads. Pode fechar também a aba onde você fez o download pelo Discord, do layout. E aqui no topo, do lado direito, você vai clicar nesse botão escrito Import. Clica nesse botão e aí vai abrir exatamente as suas pastas, dependendo do sistema operacional que você tiver. Da forma que o seu sistema operacional achar que é legal. Você vai selecionar o Figma que você fez o download e clicar em Abrir. Não importa, o sistema operacional que você vai utilizar vai ser praticamente igual. E aí vai aparecer aqui na lista, está vendo? Já está carregando, você espera finalizar. Clica em Done, clica ali no projeto para abrir e seu projeto está aberto aí depois de alguns segundos, olha só. Está vendo? Está tudo aí, está tudo tranquilo. Aí vai começar a dar um monte de dica aqui e você fecha as dicas porque eu não vou entrar nessa parte do design aí. Também eu não manjo muito. Então eu vou dar um Ctrl 0. O Ctrl 0 possibilita que você veja no tamanho real, está vendo? E o Ctrl menos você tira o zoom e o Ctrl mais você aumenta o zoom. Também você pode usar o Ctrl e usar o scroll do mouse, beleza? Para diminuir com menos precisão, vamos dizer assim. Com mais precisão, na verdade, né? Você pode trabalhar com essa precisão um pouco melhor. Top. Deixa eu tirar minha câmera aqui de trás só, rapidamente. Da frente, quer dizer. Agora sim. Então você tem essa estrutura aqui. O que a gente vai se atentar? Do lado direito aqui você tem o design, embaixo do shadow, design, prop type, inspect. Você tem essas três opções. Quando você está desenvolvendo, quando você não está criando o layout, que é o exemplo que eu vou dar, você vai deixar sempre na aba inspect. Você vai deixar nessa aba aqui, beleza? Na aba inspect, você consegue pegar todas as informações que você precisa no momento que a gente for fazer o código. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui o tamanho dessa imagem, 60 por 60. Está vendo que já aparece? Eu deixo ela selecionada, aparece? Se eu ponho o mouse no elemento próximo a ela, vai mostrar o espaço entre os elementos. Se eu parar o mouse aqui, olha lá. 638 daqui até a imagem. Então você já sabe. Ah, eu quero saber até o nosso botão. Você para aqui, seleciona o botão, para em cima da imagem. Aí você vai ver, do botão até a imagem, 1170 pixels. A gente vai falar o que é pixel, pode ficar tranquilo. Se você não sabe aí, eu vou te explicar o que é pixel. Então tem todas essas informações. Quanto de distância você tem do topo? 10? Da direita? 20? Ah, pô, está pouco zoom, né? Aumenta o zoom. Quero ver mais um detalhe aqui. Seleciona e para o mouse em cima. Então, esse é o benefício. Você consegue saber a informação toda, beleza? Você tem esse espaçamento. Fora isso, do lado direito, aqui no rolê, você tem outras propriedades. Tem a dimensão, a largura, a altura, distanciamento do topo, distanciamento do lado esquerdo, em texto, está vendo? Ele solta até um CSS aqui. Esse CSS não é muito amigável, mas tem um CSS aqui. Essas propriedades não precisa se preocupar. Mas toda a informação que você precisa vai estar aqui do lado direito, beleza? Essa é a ideia. E estará também aqui com esse esquema de espaçamento, que é o que a gente vai mais precisar. Então, lado direito, informação, e lado esquerdo, esse rolê. Olha que interessante. Se eu pegar aqui o texto, tem a parte lá que tem um texto grandão. Normalmente, você vai ler o texto. Aqui, vai ter que começar a escrever na mão. Não precisa. Seleciona o texto, sempre vai dando um duplo clique. Quanto mais fundo você quer ir, você tem que parar o mouse em cima do elemento e dar um duplo clique, beleza? Porque o que acontece? Quando você clica só uma vez, o primeiro duplo clique, ele pega a caixa toda aqui, beleza? Que é esse line, linha do tempo, perdão. Top. Dentro do linha do tempo, tem um botão ali. Se eu quero selecionar o botão, eu paro em cima do botão, já com a linha do tempo selecionada, e dou um duplo clique. Aí, ele pega o botão em si. A mesma coisa para os outros cartões. Ah, esse cartão aqui tem dentro dele uma estrutura ali. E essa estrutura tem dentro dele um logo, dentro dele uma linha. Eita, tomei um susto aqui, mano. Uma linha. Caraca, caiu o bagulho do teto aqui. Que susto da pega. Ó, então tem... Caraca. Aí, tem essa parte aqui do fundo. Então, se você precisar de cada informação, é só ir dando um duplo clique. Vamos voltar lá no texto. No texto aqui, você tem o texto nesse rolê. Você dá o duplo clique. Você pega o texto. Se você quer copiar o texto, aqui do lado direito, ó, tem um content. Você clica em copy. Aí, você copia o texto. E ainda assim, todas as informações estão aqui. Ó, repara que, diferente da imagem, tem uma informação de tipografia. Tem aqui, ó. Qual tipografia foi usada? Esse é o nome da tipografia que eu dei. Beleza, eu chamei de body 1. O nome não importa. O que importa são os que estão aqui para baixo. Aí, eu estou usando a fonte Firacode. A gente está usando o weight da fonte, que é o peso da fonte. Se ela é grossa, se ela é fininha, se ela é negrita, se ela não é. 300 aqui. O style. Depois, a gente tem o size, depois tem o line rate. Então, todas as informações estão aqui, ó. O que você precisa. A cor está aqui embaixo, ó. A gente tem a cor da fonte. Então, está bem interessante. E ele tem um CSS aqui maroto também, como a gente viu nas outras situações. Beleza? Na outra situação ali. Na outra situação do logo. Então, tudo tem. Tudo tem valor. Tudo tem coisas aí para você passar. Então, é isso. O Figma, basicamente, o que a gente vai usar. É o clique aqui nas coisas, deixando o aspecto selecionado. Se você deixar o prototype, você vai acabar, né, mexendo com o design. Então, você vai mover as coisas aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo mover mesmo. Então, toma cuidado com isso. Agora, no aspecto, eu já não tenho essa possibilidade. O rolê é outro. Ah, na verdade, eu até tenho. Eu não sabia. Mas a ideia é outra. Você vai clicar e ver o distanciamento das coisas. No design também dá, mas eu não vou entrar no requisito do design. Eu vou deixar só na parte do aspecto. Fechou? Mas tem uma coisa que você vai precisar fazer. Quando você quiser, por exemplo, fazer o download dessa imagem, aí você vai ter que mudar um pouquinho. Você vai ter que ir até o design. Na parte do design, aqui embaixo, do lado direito, vai ter o export. Você vai clicar no export. Você vai escolher o tipo de arquivo. E clicar em export, ele vai fazer o download pra você. Beleza? Aí você fala assim... Nossa, já esqueci o que você falou. Tranquilo. Porque quando a gente for fazer o download, eu vou fazer usando o Figma. E eu vou te mostrar como que faz. Então, fica tranquilo. Fica tranquila. Que vai dar tudo certo. Beleza? Vai ser tudo suave. Show? Então, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Só o básico ali de como você importa o projeto, de como você usa o Figma, o que você precisa, onde tá o lugar pra você fazer o download do Figma. Lembra que o download pra fazer o Figma tá em dois lugares. Tá na descrição desse vídeo e também tá ali no nosso Discord, na comunidade, na parte de arquivos. Fechou? Valeu aí. Obrigadão e bora pro próximo vídeo.